O assunto é o reitor da Universidade de Ili, José Belo, para a segunda semana. O reitor é o reitor durante a implementação do estado de emergência. O processo de aprendizagem é o reitor onde usa a Mac online, onde facilita o estudante de Ili e continua a aprender e a uma. Depois do aviso do ensaio, a gente cumpre, e esse treinamento é o docento de Ili e o aviso para o estudante de Ili, onde usa as duas outras. Então, é uma, mas continuamos a utilizar os meios, então é o online, nós vamos lá. Facebook, nós vamos lá, e temos WhatsApp, qualquer meios que tem ajuda a fazer fazer uma Apple. Então, é o modelo que nós vamos lá. Mesmo que nós temos dificuldades, nós vamos lá, para que ele consiga acessar, mas se não é de laranja, se não é de vila, se não é de internet, se não é de áudio, agora é de aplausos. José Belo afirma, onde ele continua o esforço, de uma maneira que o seu estudante se não é feito em matéria mesmo na sua aula, não é estudante se não é bem lá, se não é direito. Quer dizer, a universidade mesmo a atividade está suspende, mas a gente facilita a carreira, se não é contato com a matéria, não é produzida, ou se não é usada, não é? A universidade está preocupado por não ser utilizado, não é? Mas eu acho que a universidade é efetiva, mas eu acho que a universidade está atлись, mas ela pode ser ajudada no meio da internet, mas não éっと at치를, mas as pessoas são ambas começadas a oferecer. Ono é conhecido, parece que tem um monte de gente ser destinado ao solo a s vague a emergência de outono, mas não há muito tempo para a situação que soube, e às outras dos caseis é aparecer, e aos outros processos não Haridu. O processo de aprendizagem é um processo de aprendizagem para a universidade de CELUC-Hanesan, ONT-L, um passo no CELUC-TAN. Genia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.